Música Pega daqui, corre dali, vai andando crente Pega daqui, corre dali, vai andando crente O crente quando anda todo mundo diz A lei vai um cara que é feliz Ele não confunde com a multidão Por que? Pois ele tem a salvação Por isso, pega daqui, corre dali, vai andando crente Pega daqui, corre dali, vai andando crente O crente quando ora fala com o Senhor E recebe dele o amor Ele não tem mais nenhuma educação Por que? Pois ele tem a salvação Por isso, pega daqui, corre dali, vai andando crente Pega daqui, corre dali, vai andando crente O crente quando canta, o seu mal espanta E exalta o seu Senhor Ele quando louva, sente uma emoção Pois ele tem a salvação Por isso, pega daqui, corre dali, vai andando crente Pega daqui, corre dali, vai andando crente Pega, corre, anda crente